Fala, galera! Hoje a gente vai falar de João, capítulo 16. Eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. João 16 continua no discurso de Jesus na Santa Ceia. A gente ainda vai ver isso em João 17. Mas João 16 continua nesse discurso. Gente, coisas importantíssimas nesse discurso de Cristo. A gente vem vendo ele ao longo dos últimos capítulos de João. Galera, quanta coisa preciosa para extrair desse discurso de Jesus ali na última ceia. Galera, algo espetacular. Aqui em João 16 a gente vai ver algumas coisas. Então Jesus vai começar falando das perseguições que os discípulos sofreriam por amor a Cristo ali entre os versos 1 e 4. Entre os versos 5 e 16, Jesus vai falar que ele vai, mas que o Consolador virá. Algo muito importante ali para aquele momento. Dos versos 17 até o 22, os discípulos apresentam ali algumas dúvidas. Do 23 ao 27, Jesus fala sobre pedir as coisas para Deus. Texto bem famoso aí, né? E do 28 até o 33, vai falar sobre a crença dos discípulos e as aflições desse mundo. Óbvio, né, pessoal? Essa divisão que eu fiz aqui é uma divisão minha. Não é baseada em nenhum trabalho prévio de outros teólogos. Não é uma divisão clara ali. É uma divisão que eu fiz do entendimento meu quando eu li essa passagem de João 16. Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se você não é inscrito, se inscreve, deixe o seu curtir e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estão ou querem estar estudando, querem estudar, né, o livro de João. Então, a primeira reflexão que me chamou a atenção aqui é com base no versículo 23, João 16, 23, está escrito o seguinte, ó. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu pai em meu nome, ele vou-lo-á de dar. Esse versículo aqui é um versículo tão famoso e tão difícil, às vezes, de entender, né? A gente vai ver algo muito similar ali em João 15, duas vezes aparece algo bem similar. Muitas pessoas interpretam esse versículo como se nós pudéssemos pedir qualquer coisa pra Deus e Deus nos atenderia. Claramente isso não é verdade, né? Acredito que algumas pessoas já tenham feito vários pedidos pra Deus e não foram atendidas. Nem é bíblico isso, quando a gente olha pra palavra como um todo, nem é bíblico que a gente vai poder pedir qualquer coisa e nós seremos atendidos. Claramente esse não é o entendimento correto. Algumas pessoas vão interpretar esse versículo, eu talvez até já tenha feito isso lá no blog ou aqui no canal, de uma maneira um pouco diferente, dizendo assim, olha, Deus vai sim ouvir as nossas orações e nós podemos pedir, mas Deus vai nos dar só aquilo que nos convém. Como um pai faz pra um filho, né? Se o filho pede alguma coisa pro pai e o pai entende que aquilo não é o melhor pra vida do filho, o pai não vai dar. Algumas pessoas vão entender o texto dessa maneira. É um entendimento um pouco mais bíblico, é um entendimento um pouco mais próximo ali do que a palavra vai falar como um todo, mas ainda assim não é um entendimento, na minha opinião, olhando aqui pra João 16, tão completo quanto a gente pode ter. Quando a gente volta ali em João 15 e lê o versículo 7, a gente vai ver o seguinte, ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E aí você vai falar, pô, André, a palavra tá falando que eu posso pedir qualquer coisa, a palavra tá falando tudo o que pedirdes. Sim, tem razão. Porém, nesse mesmo verso, um pouco antes, Jesus fala, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então existe uma condição aqui que é, precisamos estar na palavra. E um outro texto pro qual a gente tem que meditar é o de Tiago capítulo 4, versículo 3. Texto bem famoso também. Tá escrito assim, Então, conectando esses dois versículos que eu acabei de ler com João 16, o que eu entendo é, Deus não vai dar qualquer coisa. Tiago vai falar isso, né? Aquilo que for só pro nosso deleite não será atendido. Aquilo que for só pro nosso prazer não será atendido. E sim, precisamos estar em Cristo. A palavra precisa estar em nós. E não pode ser algo para o nosso deleite exclusivo. Então aqui a gente já começa a formar um entendimento mais amplo do que Jesus tá falando ali pros discípulos, falando, olha, tudo que vocês pedirem, vocês serão atendidos. Acredito que ainda dá pra extrair um pouquinho mais de entendimento aqui. Vou ler agora dos versos 23 até o 27, destacando uma parte, vou dar clareza aqui da parte que eu vou destacar. Começar no 23, vou até o 27, tá escrito assim. E naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade, na verdade, vos digo que tudo quanto pedides a meu pai, em meu nome, ele vou lá de dar. O verso que a gente já tinha lido, né? Continua. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do pai. Naquele dia, pedireis em meu nome. Atenção agora, o destaque. E não vos digo que eu rogarei por vós ao pai, pois o mesmo pai vos ama. Presta atenção nessa parte, então. E daí ele continua. Visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Então, a ênfase é, não vos digo que eu rogarei por vós ao pai, pois o mesmo pai vos ama. Então, apesar de Jesus estar falando aqui sobre pedirmos e recebermos, a ênfase talvez não esteja nisso. Na verdade, na minha opinião, certamente a ênfase não está nisso. Chama muito a nossa atenção, porque a gente fala, nossa, a gente vai poder pedir qualquer coisa e ser atendido, ou ser atendida. Mas a ênfase, na minha opinião, não está nisso. A ênfase está nessa parte que a gente falou. Não vos digo que eu rogarei por vós ao pai, pois o mesmo pai vos ama. Então, a ênfase aqui de Cristo não é no pedir e receber. A ênfase de Cristo é num relacionamento restaurado com o pai. Porque Jesus está falando, então vocês pedirão ao pai, e não serei eu rogando por vós. Vocês, em contato direto com o pai, vão pedir. Então, de novo, a ênfase é um relacionamento restaurado com Deus através da cruz. Jesus estava falando sobre uma mudança na maneira como nós nos relacionamos com Deus, como aqueles discípulos se relacionavam com Deus. A gente vai confirmar isso quando a gente for fazer o estudo de Mateus, mas lá em Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51, a gente lê isso, né? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Mas esse rasgar do véu do templo fala sobre a restauração do relacionamento da humanidade com Deus através da morte de Cristo. Então, sim, a gente pode, talvez, entender que nós vamos pedir as coisas a Deus e Deus vai nos atender. Nós podemos pedir qualquer coisa pra Deus e Deus vai nos atender. Daí a gente aplica alguns outros princípios da palavra, que a gente vai ver em Tiago, vai ver em outras partes do Evangelho de João, pra entender um pouco melhor isso. Minha opinião é que a ênfase de Cristo aqui não tá no pedir, mas está no relacionamento restaurado com Deus. E a reflexão que fica aqui pra essa primeira parte do que a gente tá falando é como que essa restauração do relacionamento com Deus impacta a sua vida? O que isso muda pra você saber que o seu relacionamento com Deus é direto? Que não é necessário um homem intermediando, né? Não é necessário um sumo sacerdote intermediando o seu relacionamento com Deus. Reflita sobre isso. É um tópico denso, é um tópico profundo da palavra, mas que é importante que você medite pra que você entenda que hoje o seu acesso ao Pai é direto e isso muda tudo na nossa vida. E daí a gente vai pro versículo mais famoso de João 16, que é o versículo 33. Lá tá escrito o seguinte, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Um versículo muito famoso aí de João 16. Galera gosta desse versículo, falando, olha aí, Jesus venceu o mundo, nós somos mais que vencedores. O cuidado aqui com a interpretação desse texto, na minha opinião, já falei disso também aqui no canal, já falei disso no blog, mas o cuidado que a gente tem que ter aqui é de não pensar que, olha, Cristo venceu o mundo, nós vamos vencer sempre. Até porque entender dessa forma é um contrassenso com tudo o que acontece com os discípulos pós-ascensão de Cristo e com o próprio discurso aqui na última ceia de Cristo. Cristo fala que os discípulos seriam perseguidos, que por amor do nome deles enfrentariam problemas. Então, daí Jesus fala aqui, olha, todo mundo é mais que vencedor e tal. A gente tem que tomar cuidado com essa interpretação. Então, nós somos vitoriosos em Cristo, Cristo venceu a morte, nós teremos a vitória eterna, e é disso que Cristo está falando, de uma vitória na eternidade. Mas sim, nós teremos aflições aqui nesse mundo. Sim, nós passaremos por problemas aqui na Terra. Problemas de relacionamentos, problemas de saúde, às vezes problemas financeiros, problemas diversos, onde Deus está moldando o nosso caráter, onde Deus está trabalhando nas nossas vidas. O passar por dificuldades nas nossas vidas não significa o abandono de Deus, mas sim a transformação do nosso caráter. É Deus agindo através das nossas vidas, Deus agindo nas nossas vidas, através das circunstâncias. Jesus está falando ali para os discípulos, olha, galera, vão vir aflições, mas animem-se, porque a vitória final está garantida. Eu já venci o mundo, eu já venci tudo isso. No final, vocês reinarão comigo, e comigo viverão, e viverão com Deus, e seremos uma grande família para toda a eternidade, num lugar de paz que eu estou indo preparar. Jesus fala isso, né? Estou indo preparar lugar e tal. A gente viu aqui nos capítulos anteriores de João. Então Jesus não está falando que a nossa vida vai ser uma vida só de vitórias e sem problemas. Não, não. Jesus está falando assim, ó, Vai ter aflição, galera, mas fiquem tranquilos. A aflição é passageira. A vitória é eterna. É claro que dá para falar um monte de coisas sobre o João 16. Tem um monte de reflexões importantes, ensinamentos imprescindíveis para as nossas vidas. Hoje trouxe só dois. Aí esse primeiro sobre a restauração do relacionamento com Deus, essa questão de pedir, de pedir qualquer coisa, o entendimento mais amplo que isso tem ao longo da palavra. E também essa questão de que teremos alguns problemas aqui no mundo, mas que a vitória final é certa, de que reinaremos com Cristo. Trouxe só esses dois pontos, pessoal. Tem um monte aí em João 16. Então meu pedido é, leia esse capítulo de João 16 por alguns dias. Reflita sobre o que o Espírito Santo está te trazendo ali aos olhos. Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que o senhor quer que eu aprenda com esse capítulo? O que é dessas palavras sábias de Cristo que eu preciso absorver para mim? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Eu tenho certeza disso. A palavra vai falar com você. O Espírito Santo vai usar a palavra para tocar a sua vida. Muito mais do que está aqui nesse vídeo. Muito mais do que eu estou fazendo aqui falando. É que eu estou só compartilhando algumas coisas, pessoal. Um entendimento meu em cima daquilo que eu li. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor algumas coisas de João 16. Nesse momento já deve estar aparecendo outros dois vídeos para você assistir aqui do lado. Deus abençoe a sua vida. Paz.